Música Olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é o Akira, e estou aqui em Minecraft, yeah! Yeah, não consigo pular direito com essa merda aqui na frente, peraí Então eu tô fazendo Minecraft de novo, porque meu computador é muito ruim, não roda jogo bom Queria fazer Call of Duty, Battlefield, que bosta é essa? Deixa eu ver uma coisa Não Mas que tira isso? Ué? Mas que que Deixa eu ver, o que foi aqui? Não, não é isso aqui não Não Aê, yeah! Eu vou travar isso aqui, não é Yeah! Então, meu computador tá meio ruim Né? Esse computador é bonito aqui, gostoso Com o computador lindo, eu amo você Com o computador ruim pra caramba É um roda jogo bom Tem aqui Left 4 Dead Acho que é assim que se fala, não sei Eu sou burro, não sei falar Não consigo rodar, porque ele é mega alagado E também o carinho não anda Ó que interessante É Vamos ver É um jogo Eu vou fazer uma série do jogo Pokémon Yellow Só que o problema é que a minha voz Tá muito baixo Quando tem som Isso é muito ruim Eu até tentei gravar separado A minha voz Pra depois colocar no jogo O problema É que a minha voz fica Fica assim, normal E depois fica Eu vou capturar Eu vou capturar o Pikachu Eu sou burra De esse jeito Que estranho Ah, não Seu computador tá muito ruim Eu vou trocar esse computador depois Porque eu tiver dinheiro, né Se tiver dinheiro pra outro Bem Então, vou fazer Minecraft Enquanto Eu Não tiver mais nenhum jogo pra jogar Né? Minecraft é o único O único que roda Direito aqui Tirando o lag maldito Que tá acontecendo agora Bem Vamos começar aqui Hoje eu vou mostrar Hoje eu não vou explorar nada Vou aqui mostrar O que eu andei fazendo É No meu lugar Aqui Nessa tudo aqui Que eu fiz Minha casa Desde o meu último episódio Bem Vocês estão vendo aqui no mapa Ó Por ali ó Pra cá Tem algo legal Que eu vou mostrar pra vocês depois Bem Isso daqui foi um Creeper Que explodiu O meu coisa do Atum É por isso que eu não tô indo mais pra Atum Porque o bicho se brudiu Maldito Creeper Creeper Vermelho que joga TNT Maldito Eu odeio ele Tá no fácil isso aqui Ou tá no pacífico Tá no fácil Eu sou Muito noob Por isso que eu coloquei no fácil Bem Isso daqui é Essas são as minhas coisas Armador de Safira Acho que é Safira, né Safira De Metoro Rubi Ferro Isso daqui De uma coisa Que eu acho que é do Metoro Também É Fiz ali Não sei ler isso aqui não É uma coisa assim Isso daqui É Do Lich Toalat Lich Eu matei ele Só que eu fiz assim Off Porque é muito difícil Matar esse bicho E me deu isso aqui Ó É Elmo de ouro E peito óleo de ouro O resto eu fiz Só que é bonito Matei também a Naga Sabe por que eu matei a Naga? Porque tinha uma área lá Que era tipo Uma pedrinha Aquela pedrinha pequenininha lá Depois eu te mostro Depois eu te mostro o cheio E é mais fácil pegar lá Do que fazer Então Matei ela Para poder Usar aquela pedra Que estava lá Naquele lugar Para construir Aquilo Que eu vou mostrar Para vocês depois Ah Isso daqui Isso daqui é muito Muito Coisa de De noob Aqui ó Olha que bonitinho Yay Ué Yay Ai gotado Dormir Isso daqui é legal Vamos pegar isso daqui Yay Spider Egg Yay Oi Isso daqui é meu bebê Aranha Ai que belezinha Ah já é meu Moço burro Vamos Aranha Se o lag deixar Aranha Vamos aranha Você ama aranha Ai que belezinha da aranha Ah vamos descer aqui Isso daqui é minha mina Eu andei minerando É lógico E eu fiz isso daqui ó Proteção de cacau Oi cachorro Olha aranha Isso daqui é muito legal Isso daqui é muito legal Que eu fiz Fiquei vendo Bosta É um coletor automático De cacau Yay Coletor automático De cacau Gostei Muito cacau Nossa tava com 5 Agora tô com 15 Vamos colocar aqui bonitinho Não pode desperdiçar né Cacau Cacau foi chocolate Yay Vou mostrar como é que eu fiz Vou pegar a piqueleto aqui Abrir isso aqui Ó Coloquei redstone Esse daqui é Não sei não Isso aqui é uma coisa com musgo Tem aquela coisa do slime Nossa foi difícil achar o slime Vou pegar isso daqui Construir essa coisa Porque se não tiver o slime O bolo de slime Ele não gruda E fica parado Ele não volta Entendeu? Então Pra fazer funcionar isso aqui ó A gente vai colocar isso daqui ó Isso só É isso É assim que se faz Coletor automático De cacau Vem aqui aranhinha Vem Yay Yay Vamos volta pra Pro sorvinho Mas cadê? Não Cadê? Cadê minha aranhinha? Vem brincar Cadê você aranha? Não Cadê minha aranha? Cadê minha aranha? Não Foi difícil Foi difícil achar Que era a aranha Não Cadê minha aranha? Cadê você aranha? Eu não estou brincando Cadê você aranha? Maldito Não Ah não acredito que eu perdi a aranha Ah não acredito Ah não Impossível Ah droga Não Ah não Adeus aranha Coloca aqui Coloca aqui Onde é que eu estou lag? Fique Fique Lag de server Eu te odeio Meu Deus Por que você não fica? Será que minha aranha está invisível aqui? Não 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 Por que você Por que você Ah Deixe quieto Depois do tampo Vamos subir E Eu não acredito que eu perdi a aranha Ah não Foi difícil achar aquela aranha Tem que matar um monte de aranha Ah não Ah o pai chora a mingar Então Eu vou mostrar aqui O que eu ia mostrar pra vocês É algo legal Aham Isso daqui é proteger o meteor Porque vocês sabem né No último Nos últimos episódios Gatos alienígenas Puf Bateram no chão E Acabou com tudo É Isso não Eu construí tudo aqui de novo de terra Isso aqui ficou bonitinho Não ficou Nossa Essa pedra Essa pedra achei lá no Lá no fim Lá do Caça pego Caça pego Caça pego Nossa Português 10 Então O que eu ia mostrar pra vocês É isso aqui ó Ah ficou legal Isso aqui não ficou Ah que bonitinho Ah que bonitinho Isso aqui é o Twilight Ficou bonitinho também Yeah A torre de Lavender Yeah Yeah A torre de Lavender Eu tenho a torre de Lavender Vocês não Cadê os fantasmas Os fantasmas são legais Ah os fantasmas que faz deixar a torre bonita Cadê Nossa Que bugados aqui Vamos lá Cadê os fantasmas Eu quero os fantasmas Ah mas por que não tem fantasmas aqui Antes parecia fantasmas Ah não Cadê os fantasmas Nossa que susto Eu sei que portal Ué por que você está parecendo um fantasma É assim ó Parece fantasma como Fui aqui ó Eu deixei tudo isso daqui de Por que não é isso aqui mesmo É túmulo Esse aqui é meu túmulo Esse aqui é meu cachorrinho que morreu atrás dele Eu vou montar pro zumbidog Ele vou montar pro parente morto dele Então Tem existe fantasma aqui no Minecraft Só que é fantasma da Twilight É um Twilight e alguma coisa Não sei o nome desse bicho Então Se você juntar Esse túmulo aqui Esse mod aqui dos túmulos Mais Twilight Você consegue fazer fantasma Isso é legal né É legal sim Então Por conta disso O fantasma Tipo Sai aqui Começa a voar Deixa bonitinho a torre Porque ele não ataca Ele é bonzinho É tipo Perfeita a torre Porque é a torre de lavenga A lavenga tem fantasmas Né Vamos entrar aqui dentro Fica bonitinho Ah Não tem mesmo Ah Isso daqui é As minhas coisas Quase Quase inúteis Fique inútil Fica um pouquinho por que é daqui Isso daqui Isso daqui é raro Eu peguei pra mim Porque eu achei Isso daqui é raro Aqui eu não vou descer Porque é especial Vamos assistir aqui no último episódio Tá sério Ah Que é tão legal Essa torre também não tá terminada É Não terminei ainda Então vamos subir De qualquer jeito Ai Vou subir Não Por que eu tô caindo Vou terminar essa torre depois Então vamos subir Não Por que eu tô caindo Nossa Como sou ruim E aí Isso daqui é Me diferente da torre de lavenga Isso daqui Ó Isso daqui é tipo Uma dungeon Para os monstros Mas fazem dungeons Para mim Né Para eu lutar Agora eles vão lutar Para conseguir esses itens Eu não me arriscaria Pular daqui Né Porque Eu morro Desce Eu coloquei um crafting table aqui Porque achei que legal Porque é torre de lavenga Esqueleto Esse quadro ficou feio ali Depois eu tiro Perdeu os fantasmas Ah Comecei a gravar Porque aparecia fantasma Ah não Ah não Não acredito Não acredito Ah não Aparece fantasmas Eu tô mandando Vai tu maldito Eu tô mandando você Aparecer fantasma Vai Vai fantasma Não vai aparecer Bem É Eu queria aqui ó Abrir isso tudo aqui ó Tirar todas essas árvores Preencher tudo aqui De terra Aqui Porque ficou feio Esses gatos malditos Explodindo Tudo Eu queria fazer tipo É É casa assim De personagem de anime Cês sabem Sabe por que tá com Coisas aqui Que vão ser Vamos tirar É tipo É casa do Casa do Ichigo É Aquelas estátuas A do Naruto A casa do Cooperação Capsula Dragon Ball A guilda A guilda do Farytale Alguma coisa assim Entendeu Então Então eu queria fazer isso Aqui Pra ficar legal Em Deus Agora tem que nascer Agora tem que nascer Não sei Ficar triste Ah não vai nascer Então eu quero que vocês Digam aí Se eu devo fazer Mesmo Essas coisas Aqui Essa área Aqui Toda essa área Livre aqui Também esse mapa Todo Então eu quero Aprechei esse mapa Todo Com essas coisas Que legal Entendeu Comer um pouquinho E Não Fico bugado Ah não Isso aqui é a casa do Nick Quem não terminou Maldito Nick Odeio ele Tô brincando Então É isso É isso aí É só isso Que eu quero que vocês Fazem É Eu exploraria Isso aqui Agora Se eu Morresse Eu vou morrer aqui Vou entrar aqui Vou Pra um lugar Nada a ver Fiquem vendo Eu parei no Nether Eu parei no Nether Há uns Mil Bosta Ué mas Eu até transportei Não é possível Vou pegar isso aqui Pra Enfeitar o lugar Que eu Estou fazendo Lá na torre de Lavender Quarto Quarto Tá sendo raro Vou pegar Quarto Porque eu vou Terminar Aquela coisa Misteriosa De Lavender Que eu não vou mostrar Pra vocês agora Só no final da série Que eu acho Que já vai acabar Porque No final da minha série Eu irei Matar a Hydra E só E aí depois Acaba a minha série E eu vou começar Outra série E Zaz E Zaz Entendeu? Porta bugada E aí E aí Vou cair Lá no Lá no Natum Quer ver? Quer ver? Ah não E aí É Twilight Ah não Mude Isso aqui Isso aqui Muito legal Meu Deus Como é chato Não consigo correr Por quê? Vamos chegar lá Eu volto Tá bom Por quê? Ah Vai demorar pra caramba Chegar lá Sem correr Maldito E aí E aí E aí E aí E aí Pular é correr mais rápido Do que correr E aí Nossa ele chegou rapidinho Eu vou cortar não Vou cortar não Vou direto Bosta Não Nossa Que chato Isso daqui Meu Deus Fiquei muito chato Do monarque Podem vir Olha aquela música Do muçulmano Lá com o monarque O engraçado O monarque Tadinho O monarque Perdeu Aquele é ruim O sabinho Lá E aí Nossa Tem luz Lá Ah Uma dica Para aquilo Que eu vou fazer Lá naquele Lugar secreto Iê Vou fazer Com o lan Vou dar uma dica É um rosto É vários rostos Na verdade Rostos? Em português Tem rostos? Não Acho que não Mas é vários Vários rostos Fala assim Deixa lá Não se fala Eu sou muito burro Depois eu pego Aqui Porque eu não quero matar Às ouves Eu perdi Minha aranha Tadinho Minha aranha Nossa Aqui tá limpo Por que será? Não tem lag? Vamos pulando Aprendi com o leão E... Não Esse meteoro Pra mim não serve Pra nada Porque ele é fraco Agora eu achei coisa Nossa Eu não vou ficar Coletando aqui não Ele tá fraco Pra mim agora Merda Aqui do meteoro Não serve pra nada Até Mas eu disse Tá melhor E... Não bate na arva Pode constar Alguma coisa Que ele comece a parar E... 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 Vamos voltar aqui Eu tô chegando Vou comer comidinha Vocês estão vendo? Acho que vocês não estão vendo não Não estão vendo não Flag Nem eu tô ouvindo Deixa eu ver Ah, eu tô ouvindo Ah, não teve Acera 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 Vou colocar a música De lá bem Do fundo preços Bem quando chegar Aqui na minha casa Eu vou colocar Por causa da torre Vamos ver se nada Acera 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 Nossa, que bugado. Não é esse aqui que tem aqui não. Não, pode sair daí. Ah não, isso aqui deu muito bugado. Ah, vou virar ou não? Não, não virou. E quando virava apareceu o certo. Não, não apareceu ainda. Droga! Droll. Ah! Deixa quieto. Ah, vou mostrar a Twilight pra vocês. Atum é... Oi, eu não sei o Atum, mas... É, vocês sabem, né? Se eu for o dia... Vamos pegar essa diamante pra coisá-la de novo. Preguiça! Ai, ai. Ai, tem um cachorro aqui. Ótimo. O problema é tacar esse bicho. Oi. Oi. Nossa, que susto, sabe, na frente. Meu Deus, que lagado. Se eu só gravasse isso aqui, meu Deus do céu. Por que isso aqui é lagado? Eu tô lá que é lagado. Por que isso aqui vai dar? Vamos não exportar aqui. Eu vou mostrar o que vai dar. Ah, eu consegui dois exportar o ganho. Maldito! Não exportar me dava o castelo do Lich. Dava, dava. Não consigo mais. Se eu for o ganho, eu vou mostrar o que eu for o ganho. Consegui duas. Uma na dungeon. De... De gelo mesmo. Chega uma... Ah, não. Corre de gelo. A gente bugar esse mapa. Tá vendo essa coisinha vermelha aqui onde eu tô indo, ó? Então, é pra lá. Aqui tinha... Fica muito bugado. Aqui tem duas portas aluguelas. Nossa, o bicho é muito irritante. Vou tirar ele depois aí. Ó, ó. Yeeeah. Aqui é o nosso super. Fale... Fale aí nos comentários aí o que que eu devo fazer. Ah... A casa do Ichigo. Não, a casa do Ichigo não. Vou fazer não. É muito chato fazer a casa do Ichigo. Vou fazer... Como é que eu não? Aquele lugar lá do... Das almas lá. Mais ou menos isso. É. Ou... A população cápsula. O barco também do Ampisa. Aquele barco lá. Não fazer o... O Sunny porque é muito difícil. Fazer o... O Merry mesmo. O Merry é mais fácil. Ou pra ser a guilda do... Do Natsu. Eu sei que vocês gostam do Natsu. Eu não gosto. Eu não assisto. Certeio. Eu não gosto porque eu acho chato. Então... Eu vou fazer porque... Eu sou bonzinho. Eu sou legal. Eu sou legal com todo mundo. Yeeeah. Os fantasmas. Ah, não vai. Tem aparecido um fantasma. Agora há pouco. Essa merda. Ah, não. Não é possível. Eu te odeio. Torre de Lavender. É pra ter aparecido um fantasma. Eu vou focar aqui no hard. Hard. Vamos ver. Yeah. Yeah. Cadê? Cadê? Eu te odeio. Torre de Lavender. Quando eu vou gravar. Sempre. Eu não tenho fantasma. Eu ia ter gravado quando tinha fantasma. Como sou burro. Ah, isso daqui é... Foi meio difícil de fazer, né? Porque... Eu tive que achar essas pedras aqui. Essa pedra quebrada. Essa pedrinha aqui eu achei na... Na dungeon da Naga. Porque é chato ficar fabricando essa pedra. É chato pra caramba. Então... Pelo menos dá um like. Se ficou legal a torre. Sei que não ficou legal. Porque a torre é verde e amarelo. Mais ou menos assim. A torre é verde e amarelo. Ah, é... Não precisa ver aqui porque eu sou pobre. Não aguenta ficar pegando lá em pintão de verde e amarelo. Que preguiça. Ah, fantasma vai aparecer, né? Ah, deixa eu... Deixa eu ser. Deixa eu ser. Nossa, eu morri duas vezes. Não, eu morri não. Nossa, sim. Espera aí. Ahn? Ah, legal. Uma Stardust. Ah, parece Stardust nessa série, né? Mas não parece fantasma quando eu quero. Uma rote fantasma. É bem, eu acho que essa série tá meio que chegando ao fim. Porque... Eu só vou matar a Naga. Não, a Naga não. A Hydra. E pronto. A bye bye série. Agora eu vou poder fazer uma série bem mais legal que é... O Hexit. Que é aquele... Pacote de mods bem legais. Bem legal. Aqui tem também a Twilight. Tem muitas coisas. Eu também quero ficar explorando. Eu não quero ficar parado no mesmo lugar, não. Porque é chato. Não quero ficar andando por aí. Explorando. Mundo. Entendeu? Então... Então... É, chegando ao fim mesmo. Eu vou matar a Hydra. E bye bye esse mapa. Eu vou apagar esse mapa. Acho que eu vou deixar esse mapa download pra quem quiser, né? Ah, foda-se. Eu vou fazer aqui, ó. A guilda do Natsu. Ali... Lá pra trás, ali, eu vou fazer... O barco lá do... Não, o barco do Lampista vai ficar pra cá. Vai ficar pra lá, né? Que é a mão de água. Aqui eu vou fazer a cooperação cápsula. Lá pra lá eu vou fazer coisa lá não sei o que. E isso aqui... Isso aqui tá muito feio isso aqui. Meu Deus do céu. Tá um horror isso aqui. Eu odeio Nick. Oh yeah! Nanananananananananana... Oh yeah! Toma essa trouxa que eu tô... Não sei o que não quero ver. Essa porta até que é boa, né? Ele não precisa gastar diamante. Pra fazer o portal para Twilight, o portal para Toon, o portal para não sei aonde. Isso aqui é fácil pegar duas portas dimensionais normais. E colocar uma pérola do fim. E pronto. Não consegue cair a porta. Legal, né? Ai, ai, ai. Queria tanto que aparecesse um bicho aqui. Pô, vai aparecer pelo menos um Creeper aqui. Não tem Creeper. Tá no hard. Esse jogo tá no hard. Oh, oh, oh. Difícil, difícil. Eu não apareço nenhum bicho aqui, ó. Meu Deus do céu. Será que esse jogo tá bugado? Acho que tá... Esse jogo tá muito bugado mesmo. Ai, bem, pessoal. Então é isso. Deixa o seu like favorito, porque... Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se inscreva se não está inscrito. Não, não. E... Lembrando que aqui também tem uma lista de reprodução para vocês. Se vocês não visitam o meu canal, só vê. O vídeo mesmo. Não olhem o meu canal, né? Porque eu sei que tem mais de 400 e uma visualizações. Eu tenho 5 inscritos. Tá vendo? Ninguém se inscreve, porque ninguém gosta de mim. Não, não. Então. Estou pedindo para vocês se inscreverem. Muito mesmo. Por favor. Não. Por favor, se inscreva. Eu vou ficar triste, não. Tudo bem? Então é isso. Né? Por favor, aperce o fantasma. Apece o fantasma. Não aperce o fantasma. Torre é muito. Que legal essa torre, né? Fantasma, fantasma. Eu não vou te pegar o NTC. Vai aparecer bicho. Vai aparecer eu vou ficar triste. Ah, não sei aqui em cima, né? Então eu vou encerrar o vídeo em cima. Isso é muito legal. Muito bom. Só que eu vou ficar aqui pra cá. Oh, yeah. Essa música é idiota. Mas eu sei a abertura. Eu te odeio. E aí? Olha aquele negócio aqui da redstone. Estou todo bugado. Não, não. Nem precisar colocar essa pedra aqui. É, a abertura estava vendo. Me torna caindo. Vou encerrar aqui mesmo. Obrigado por terem visto e... A... Viu. Legenda Adriana Zanotto